Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bom dia a todos, esse vídeo era para ter ido ontem, não foi, peça sua inscrição, peça seu like, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. É Everton Ribeiro, está livre aí no mercado, aí vão ter aqueles canais, não, mas o Everton Ribeiro está velho, ganha muito, bom é o Gabriel Pires, bom é o... Eu ia soltar um palavrão aqui, mas em respeito a alguns profissionais, eu não vou fazer isso. É inacreditável, é inacreditável que a gente aqui tem uma obrigação de passar para vocês a realidade. O futebol francês, a segunda divisão do futebol francês não é melhor do que a primeira divisão do brasileiro. A Espanha, o Gênova, o Gênova não, deixa eu ver, o Málaga, o Alavés, não é melhor do que um time aqui do futebol brasileiro. É o Everton Ribeiro livre, né, sendo o preterido já, ninguém fala, por quê? Porque é um jogador caro, é um jogador que vem do rival, é um jogador, mas é vencedor, algo que dentro desse time do Botafogo não tem. O vencedor lá, o Marcelo, ah, não vai vir Marcelo não, velho. Aí, tem que recapitular as frases de cada pessoa, porque é inacreditável, é inacreditável.